Vamos bater a cara de todo mundo na porta. E como bater? Porque você aprovou a prestação política. Não é prestação política, não. É dinheiro público sendo roubado. O dinheiro público está sendo roubado de solidade. E esse gestor que chegou aqui, para gerar emprego e renda, está levando os empregos e a renda de solidade para a família dele. Vânia, você é de solidade, sabe como está a situação na periferia. Essa semana não teve medo do SAMU em três dias. E cadê o dinheiro? Nós somos culpados. Os nove somos culpados porque estamos calados com essa situação. Cadê os concursados que chudaram tanto? Aí o prefeito, por mais ainda na saúde, gasta 32 mil reais para caçar rato. Aí em Campino e Zé, que você conhece, vereador Ovanha, três vezes mais que o esporte soldado, gasta seis mil. E o vereador fica calado. Nós temos uma responsabilidade. Não é porque eu sou lá de Geraldo, eu sou coisa Geraldo, eu vou estar contra... Vamos ler. Olha, quando chega na casa do povo ano que vem, não é porque é público. Não é público, não. Você já defende um gestor corrupto. A corrupção está impregnada nessa prefeitura. Vocês não veem isso, não? Mas só tem que balançar a cabeça para o prefeito para aguentar as coisas. Eu vim aqui, a corrupção, Vanha, Reginaldo, líder do governo, está na saúde, na educação também. Você vai de 40 contratados para 119. só o vereador Osório tem mais de 30 contratados. Ele tem que defender mesmo, está certo. E você, chega com os contratados. E o povo que estudou. Aquele áudio de Sicília é uma imoralidade e nós vamos ficar calados, deixar, roubar com essa prefeitura. Se ele não for eleito, ano que vem vai embora e deixa o rom para nós. Mais de 2 milhões de IP só. Se nós ficarmos calados, estamos sendo com o Univente. Vocês estão tendo benefício? Os combustíveis, está sendo para Júlio César, para Vânia, Janiel, Miranda, Reginaldo Netinho? Só posso ser, então. Desculpe vocês. A agricultura é um rom no combustível imenso. Imenso. Por que ele se não vem para aqui com medo? Porque Geraldo não deixa vir. Ele é autorizado a gastar por mês 10 mil. Aí vai 40 mil de combustível por mês. Para onde está esse combustível?